Olá galera beleza quem está assistindo o vídeo já deu like se inscreva no canal isso vai me ajudar para caramba ainda mais agora que a gente está no início beleza vou puxar duas lutas aqui coloquei o corredor no deck tá level 7 e eu não sei jogar com muito bem de corredor vamos ver o que vai sair com ele é uma carta que eu nunca quis upar ele então vamos ver o que vai sair aqui nessa luta vamos puxar uma batalha bem rapidinho pegamos o milikson level 9 do lost fenix vou mandar um bom jogo joinha beleza vamos para lá vamos embora para dentro começar com o cavaleiro na retaguarda vamos ver como que ele vai se defender já olha então daqui de também de corredor em beleza até o corredor dele já deu duas porrada na nossa torre vamos jogar bola de fogo e o tronco aqui para matar esse mago dele aproveitando ainda já demos mais um dano na torre beleza tem roblins chatinho chatinho tomamos tomamos tomei um dano de burrice aqui mas tá tranquilo estamos no controle ainda o executor vai para cima lá a gente tá com uma desvantagem bruxa chambria poxa podia ter vindo em momento diferente porque o executor é counter da bruxa quando ele taca bruxa o executor ataca e ela vem para cima e quando morre ela mata todos os morceguinhos de uma vez só beleza tem corredor mago level 8 bruxa mago elétrico é por essa eu não esperava mas beleza exército de esqueleto e eu tô sem a conta do elixir dele vou colocar o mago aqui também né e vão soltar o corredor lá para cima vai correr para cima mago aqui atrás vamos ver se a gente consegue alguma coisa o pai tem caraca tá tranquilo agora eu consigo fazer uma conta de elixir melhora e promete até zerado para ter feito essa jogada e tá 600 de vida na nossa frente ele está perdendo aí tomar um pouquinho de pancada aí mas acredito que não seja impossível de puxar esse valor e vamos começar com o cavaleiro na retaguarda vamos colocar o mineiro lá na frente vamos atacar uma bolinha de fogo aqui que pegou quase em cheio não foi do jeito que eu queria mas já vamos colocar o executor aqui que ele já vai dar conta do recado vamos colocar o cavaleiro para puxar o mineiro lá na frente e não foi do jeito que a gente queria mas o dano já tá certo na torre né beleza não era isso que eu queria beleza tá tranquilo não tão perdendo de muito ainda e vamos matar a torre agora vai liberou os morceguinhos vai lá cavaleiro faz seu trabalho cacetado em e não tão perdendo de muito acho que dá para recuperar ainda vou colocar logo o menino lá na frente para ver como que vai se defender defendeu com o mago quem já vai tacar uma bolinha de fogo lá matamos o mago poxa só solta bruxo no momento certo para ele né e vai bate nesse corredor bateu mata mata e ó vamos ver se o corredor vai fazer aquele milagre que a gente tá querendo e vai matar essa torre mata torre e ataca torre beleza isso aí galera levamos a batalha para casa carinha deve ter ficado muito bolado mas a batalha foi muito boa muito boa vão cá vão vão puxar mais uma beleza vamos puxar mais uma pegamos o na bibela da costolete beleza né nome estranho deve ser italiano bom jogo joinha vamos ver como que vai se agir aqui já por demora vai se leita aqui depois que ele tá tranquilo tacou valquíria para defender quando o bombardeio de tiver chegando ali vou colocar o cavaleiro não vou mais que eu vou defender tem que defender isso aqui assim beleza sem dano e já vão colocar os barbas de elite para ir zangado lá para cima deles tá com bolinha de fogo vamos lá vamos lá o cavaleiro vamos lá dá aquele dois danos três danos tá bom três danos um dois três e o cara quatro cinco seis seis danos nosso cavaleiro deu desculpa cavaleiro não nosso corredor vamos colocar vamos levar o maguinho aqui para inibir a valquíria dele vou colocar o cavaleiro ali para o bebê dragão focar nele a valquíria também e sucesso galera beleza tá tranquilo batalha tá totalmente a nosso favor dei mole tava conversando aqui viajei a bater colocado antes o mineiro que aí a torre focava só no minheiro deixava o maguinho tranquilo ali vou nem atacar mais essa torre aqui porque porque minha bola de fogo já mata ela minha bola de fogo tinha 259 de dano da torre do rei vamos começar aqui com o bárbaro de elite na torre da direita já vamos para segurar a bola de fogo não precisou tacar ela beleza tá tranquilo precisou gastar mais ele gastou quanto custa o bombardeiro não sei se é dois se é três depois tem que olhar isso vamos lá vai corredor faz seu papel vai garotão vai que é tua vai que é tua executa com exército de esqueleto melhor coisa mata tudo mata tudo mata tudo meu irmão vou colocar aqui mineiro beleza coloca aqui o cavaleiro aqui só para segurar a valquíria não sei porque ele tá insistindo em atacar com exército de esqueleto ainda eu tenho executa tacou executa ali meu irmão GG balão para ele executa mata todas as trofas né lá o cavaleiro de novo um dois três mais um quatro quatro dano tá excelente tá muito bom essa batalha a gente tá ganhando de muito dano não é pouco garantimos lá a torre e aí eu tirei 151 não é 259 não que filha da puta mas beleza que o mineiro foi lá tá tranquilo isso aí galera bom jogo joinha só lembrando quem gostou das lutas deixa o seu like e se inscreva no canal ativa as notificações eu não mando muito vídeo mas sempre que é possível tô mandando agradeço com força e o apoio de vocês 3.221 troféu galera valeu brigadão e até a próxima